NININHO Meu nome é Yuri e eu estou aqui para contar a história do Valtenir, conhecido também como NININHO. Oi, eu sou o NININHO. Eu gosto de jogar bola, empinar a pipa e brincar. Também, na rua, NININHO é uma criança bastante feliz, alegre. Gosta de jogar bola e tem assim um talento como ninguém. Mas o que eu gosto mesmo é do clube desbravador. No clube, o NININHO também gosta de ajudar os outros a aprenderem nos nós. Ele consegue com bastante habilidade, rapidamente aprender. Eu já tinha aprendido o voto, a lei e o hino. E nós tínhamos uma longa carreira a seguir, até chegar ao Campuri. E o primeiro passo que eles tinham que dar, eram se investir em desbravadores, para realmente se tornarem desbravadores. E no meio dessa animação, todos estavam focados para aprender, cumprir as metas, para alcançar o lenço. Eles cumpriam seus cartões, se formarem amigos e tudo inanimado. Só que aconteceu um problema. NININHO ficou doente. E lá na emergência, os médicos rapidamente observaram que aquele quadro dele não era somente um resfriado, não era apenas uma gripe, mas algo muito mais grave. E NININHO saiu correndo da UPA para o hospital. E realmente nos assustamos, porque a avó de NININHO ligou para a gente e disse que NININHO tinha morrido. Chegando no hospital, percebemos que foi um susto. Porque NININHO não tinha morrido, mas estava em estado muito grave no hospital. O NININHO tinha pego pneumonia. E quando ele chegou no hospital, ele já estava com um pulmão comprometido. A bactéria tinha levado basicamente todo um pulmão de NININHO. E os médicos tiveram que correr para salvar a vida de NININHO. Disseram que eu estava com pneumonia, tossindo muito e com muita febre. E um mês depois, mais ou menos, de que ele entrou na UTI, NININHO sai, já relativamente recuperado. Ele não ia poder brincar na rua, ele não ia poder jogar bola, teria que ficar em casa, não ia poder tomar sol. Mas estávamos felizes. Agora ia começar uma outra parte da história, que era ajudar a família de NININHO. Porque como eles eram bastante carentes, não tinham condições de dar algo melhor para ele. Ele não tinha uma cama, ele não tinha um local adequado para dormir, ia ficar frio. E ele não podia voltar para aquele estado. Então, o clube de desbravadores, a igreja se reuniu, juntou pessoas e conseguimos, com a ajuda de todos e com Deus principalmente, conseguimos uma cama para NININHO, conseguimos ajudar a alimentação dele, que teria que ser um pouco diferente nesse período de transição. E nós, o clube, a igreja, ajudou o NININHO a se recuperar. Quando eu voltei para casa, o meu clube me ajudou e montou um quarto para mim. Por conta da doença do NININHO, ele se atrasou nas atividades do clube. Ele não pôde se investir com os amigos, ele não pôde realizar algumas das nossas atividades. Mas o clube abraçou o NININHO. O clube ajudou a formar o quarto para ele, para que ele se recuperasse. O clube o acompanhou na sua recuperação. E hoje o NININHO sabe que ele tem uma segunda família. Ele tem pessoas com quem ele pode contar. Ele tem o seu clube de esbravadores. Eu sei que meu clube é a minha segunda família.